Nossa senhora, eu não sei mais nem iniciar um vídeo. Rapaziada, estamos em mais um vídeo de guerra. Caraca, que saudade de começar um vídeo falando, tipo, rapaziada. Mas enfim, bom, estou aqui feliz do dia de guerra e a Adam atualizou. Eu vou mostrar alguns modos novos pra vocês. Chegou, tipo, esse Gohan CC, que ele é bem importante pra tá fazendo esse aprendiz de anjo, que é o novo modo mais forte. E também tem o aprendiz de deuda destruição, que é fazendo esse Black Freeza Hakai. E, bom, pra fazer esse Black Freeza Hakai, precisa de dois Black Freeza. Cara, eu acho que eu já tenho uns Black Freeza aqui. Eu tenho três Black Freeza. Bom, eu vou usar dois Black Freeza e vou fazer esse Black Freeza Hakai aqui. Calma aí, o que falta pra fazer Black Freeza Hakai? Ah, falta só esse Best Key. Beleza, peguei o Best Key e vamos fazer aqui um Black Freeza Hakai. Caraca, será que eu não tenho pra fazer outro Black Freeza Hakai? Tá, eu tenho mais um Freeza, eu vou só transformar ele em Black Freeza. Beleza, Black Freeza e agora eu vou ter que fazer outro Freeza, galera. Nossa, como é pra fazer outro Freeza? Mas eu acho que nem vai ser demorado pra mandar bem real. Freeza? Beleza, só aqui, normal. Cara, bom que essa base dos meninos me salvou, né? Tipo, que normal. Nossa, mas o meu inventário aqui não tá salvando. Que normal. E o Super Key, vamos pegar esse Best Key também aqui. Beleza, eu acho que só com isso eu já consigo fazer outro Freeza, porque eu preciso desse Freeza aqui. Cara, é horrível andar com o inventário, tipo, bagunçado, né? Esse Freeza. Tá, já tô com o Freeza V2. Agora falta fazer qual? O Freeza Humanoide, não é? Deixa eu ver aqui. Pra fazer o Freeza Humanoide, preciso do... Ah, do Ki Divino. Deixa eu pegar o Ki Divino. Aqui deve ter também o Ki Divino, né? Beleza, vamos pegar o Ki Divino. E agora eu vou fazer aqui o Freeza Humanoide. Beleza, fiz o Freeza Humanoide. E pra fazer o Black Freeza, falta o Freeza Dourado. E eu preciso do Ki V2. Beleza, esse Ki aqui... Nossa, mas... Meu Deus, meu inventário tá muito bagunçado, cara. Beleza, pega aqui. E... PVP on, mas já? Cê é louco? Tá maluco? Agora, beleza. Mais outro Freeza. Mais um Black Freeza. E agora, Aprendiz de Deus da Destruição. GG. Já fiz Aprendiz de Deus da Destruição. E agora, bom, eu vou guardar esse Goku aqui, que talvez eu não vou usar ele tanto. E pra fazer outro Gohan, vai ser meio embaçado, galera. Porque eu vou precisar pra fazer o Gohan CC. Deixa eu ver aqui. Gohan CC, Gohan CC. Calma, desce. Calma, calma. Gohan CC. Precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desse Gohan. Eu tenho quantos? Eu tenho... Nossa, meu inventário aqui. 1, 2, 3, 4... 4. Tá? E eu vou transformar mais um agora nele. 5. Eu vou ter 5 Gohan. Vou precisar fazer mais 2. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Beleza. Mais 2 Gohan. É só pegar esse Ki-Best. Pronto. Ki-Best. Tá? Vamos fazer outro Gohan. Beleza. Mais um Gohan feito. Cara, quantos Gohan desse eu tenho? 1, 2, 3, 4... Truuu. Beleza. Tenho 5 Gohan desse. Tá? Vou ter que fazer mais alguns Gohan. Tenho 5 Gohan desse. Então, eu faço o cabelo. Eu tenho que fazer mais 2. Eu faço 1 Gohan. 2 Gohan. Tá? Esse Gohan. Gohan Místico. E pronto. O Beast Gohan. É. Vou fazer outro Gohan. 1 Gohan. 2 aqui. Super Saiyajin 2. Caraca, que craft chato, hein, mano? Nossa, mas eu não fiz o Super Saiyajin 2. Pra fazer o Místico falta... Nossa, desse Ki. Será que eu vou ter Ki pra isso, galera? Nossa, tenho. Nossa, mas será que eu vou ter Ki pra isso? Se eu não tiver, vai ser... Bem embaçado. Esse Ki. E beleza. Pronto. Esse Gohan. GG. Cara, eu acho que eu não vou ter tempo pra abrir Lucky Block. Lucky Block pra mandar bem a real, galera. Eu não vou ter tempo pra abrir Lucky Block, mano. Isso vai ser bem complicado. Porque eu tenho mais de um pack de Lucky Block pra abrir, véi. Beleza. Vamos ver se eu já vou ter pra fazer esse Gohan CC. Tá faltando. Putz. O Ego. Cara, eu já tenho esse Extinto aqui. E o Ego. Tem o Ego? Bom, se eu não tiver o Ego, eu vou estar lascado. Tem. Oh, meu Deus. Inventaram muito cheio. Pega aqui o Ego. Nossa, é muito modo, véi. Gohan CC. Tá. Fez o Gohan CC. São dois Gohan CC. Meu Deus. Que trabalho, galera. Que trabalho. Eu vou ter que fazer muito Gohan agora, véi. Muito Gohan. Beleza. Vamos fazer esses Gohan, vai. Caraca, galera. Eu acho que foi, hein. Meu Deus. Nossa, mas aqui eu vou ter que esvaziar muito o meu inventário. Vamos ver se foi. Vamos ver se foi. Gohan. GG. Outro Gohan CC. Tá. Nossa, mas eu gastei quase todos os meus recursos pra fazer esse Gohan CC, cara. Eu tenho outro, né. Eu já tô com dois Gohan CC. Tem que achar o outro. Tá aqui. Beleza. Gohan CC. Pra fazer o Aprendiz de Anjo. Falta mais dois. Nossa, dois Vegeta. Meu Deus. Mais dois Vegeta, galera. Nossa, é Vegeta CC. Galera, esse modo eu não vou conseguir fazer. Galera, esse modo aqui não tem como fazer, não. Nossa, é porque é muito Ego Super... É, eu não vou conseguir fazer esse modo. Caraca. Bom, eu vou ter que ir pra guerra sem esse modo, tá ligado? Mas eu tenho Gohan CC... Nossa, mas alto de Gohan CC. Gohan CC. Aprendiz de Deus da Destruição. É, cara. Mas... Nossa, esse modo eu não vou conseguir fazer. Não, muito difícil. Deixa eu ver. O Goku é 13 de força. Vamos ver o Gohan. É, o Gohan é 13 também de força. Nossa, esse é o mesmo tanto de vida. Bom, não vou conseguir fazer, galera. Muito difícil, tá ligado? Não dá. Impossível pra mim. Nossa, não dá. Vai ser bem... É, não vou conseguir fazer. Um, dois... É, eu não vou conseguir, galera. Consegui eu até vou, mas... Putz, velho. Vou... Ah, na real eu vou tentar fazer, vai. Precisa de quantos Vegeta? Eu vou precisar de 14 Vegeta ao total. É, eu não vou fazer não, galera. Eu realmente não vou fazer não. Vou abrir minhas Luck e vou ver o que vem, tá ligado? 60 aqui e vou abrir minhas Luck. Tá, uma machadinha aqui é útil, porque minha espada tá bem ruim, galera. Tá, 13 de dano. GG. Bem melhor, galera. Tá, eu quero só pegar a Cap, mano. 60 Luck, vai. Tem que vir alguma Cap. Nossa, mas rapaziada. Que merda, viu? Meu Deus, mano. Eu não consegui fazer o modo. Totem é bom. Nossa, acabei jogando 2x por fora no... Galera, pra eu não perder as Cap, também não vamos ser burro. Vou mandar assim. Pronto. Cara, o Inem marcou uma reunião no meio, mano. Com todo mundo menos eu. Eu acho... Eu acho que vai ser... Putz, mano. Eu acho que vai ser todo mundo contra eu, hein? Já esperava isso. Ele vai fazer todo mundo tentar me derrotar. Bom, mas vamos lá, vai. Pesa muito bloco de diamante. Nossa, mas... Caraca, mano. Meu mind tá muito lagado. Pronto. Pega os blocos de diamante. Cara, ele tá querendo vir falar comigo, mano. Eu não vou passar minhas Cords nem a pau pra ele. Mas eu não vou passar nem a pau as Cords. Não sou otário. Bom, e eu vou andar de Elytra, galera. Eu sei que aqui tem uma Elytra. Cara, aqui tem três Goku? Putz, eu conseguiria fazer outro Goku C100, hein? Mais sete Vegeta com PVP on. Não vou tentar fazer não, se pá. Talvez compensa, mano. É tentador, galera. É tentador. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aquele Goku. É tentador, galera. Ah, mas é dois, né, mano? Putz, é. Não vai dar, não. É dois. Caraca, é tentador, mas é dois, né, mano? Tô de Elytra já? Não, vamos colocar Elytra. Eu vou fazer ainda algumas armaduras reserva. Vai, vamos lá. Vai, galera. Ai, caraca. Que medo. Tá, meu modo tá aqui. Nossa, eu tô me caçando, velho. É, falei, tô me caçando, velho. Tomar muito cuidado, galera. Bom, vamos lá. Tô me caçando. E é isso. Tem que ir atrás dos outros. Vamos arrumar o Inve. Ai, eu joguei o Enderpeel fora, galera. Tá, eu tenho que derrotar alguém e viver na base de Elytra. Caraca, galera, até agora eu não achei ninguém. Eu tô voando faz um tempinho já, viu? Mas tá difícil. Será que vai estar todo mundo reunido? Não sei. Vou parar de andar de Elytra e vou andar na mão, galera. Aí se eu ver alguém, eu uso Elytra, tá ligado? Senão vai gastar todos os meus fogos. É, o Ender tá falando em aí pra todo mundo. É todos contra eu, do jeito que eu imaginei. Galera, eu mosquei. Eu poderia ter feito vários desse modo aqui, ó. Caraca, tô parando pra pensar agora. Perdi muito tempo craftando outro. Quanto dava tempo de eu fazer esse? Ah, velho. Ah, mas agora já foi, velho. Poderia subir lá pra fazer, mas agora já foi. Olha lá, tão tentando passar minha coordenada, velho. Valt já passou minha localização. Ele acha que eu sou bobo, tá ligado? De ir lá com ele. Putz, eu vou ter que ver alguém pra derrotar antes de encontrar com pessoas que é muito boa no PVP, tá ligado? Tipo que nem a Ju e o Enem me dariam... Beleza. Ficou meu cap, jogo o Ender Peel. Eu chego no Ender Peel. Beleza. Eu chego no Ender Peel. Vamos que eu não vou tentar não gastar cap. Pô, mano. Aí o cara vai fazer eu gastar cap só pra... Beleza. Tá ali. Esse pá, ele vai passar minha localização. Esse pá. Fugiu. Mosquei, velho. Ali na frente? Onde será que eu jogo o Ender Peel? Nossa, quase derrotei um alvo fácil, velho, de coco CC. Quase foi um alvo fácil. Pô, não tô vendo ninguém. Tempo de modo, 4 minutos. Beleza. É bom eu tirar o meu modo e colocar de novo. Acho que eu vou subir lá e vou fazer outro modo desse, já que tá todo mundo fugindo, velho. Caraca, acho que eu vou subir e fazer outro modo, mano. Todo mundo fugindo, eu uso dois desse, tá ligado? Pô, é isso que eu vou fazer. Nossa, quebraram tudo. Invadiram minha base. Roubaram tudo, velho. Boa, acho que eu vou fazer todas as outras coisas com a minha base. Bastaram coordenadas, mano. Provavelmente foi o Inê. Os inscritos é bem cagoeta pra ele. Tá, pelo que eu vi, ninguém tá tirando PVP entre eles, só eu. Ah, eu vou ter que fazer a caça um atrás do outro, então, pra conseguir recurso. Nossa, mas o maninho que me roubou vai deitar e fazer o modo. Nossa. Eu não deixei nada no The Chesh. Pô, querem notar contra mim, eu vou, mano. Pera aí. Olha lá. Eu, haha. Eu vou pra eu spawn. Mano, eu vou. Ah, não tenho medo não, galera. Não tenho medo não. Oxe. Minha spawn eu vou. Tá, quebrei o totem. Colocou esse modo aí. Gastou o modo. Legal. Beleza. Vamos. Com o meu cap. Com o meu cap, ué. Você acha que eu não vou traduzir o cap, não, né? Você acha que eu não vou traduzir o cap, não, né? Tá, tá pra cá. Ué. Ué, me chamaram pra isso? Ah, que farsa. Bom, tem que achar o Ender Chesh, galera. Caraca, eu contra todos, mano. Tá, poxa. Olha o tanto de pelego aqui. Tá, poxa. Olha o tanto de gente. Tá, poxa. Tá, poxa. Arriscar, né? Vamos. Beleza. Vai. Beleza. Tá, com esse modo aqui eu acho que eu não perco, não. Tá, poxa. Esse louco aqui, lagado. Esse louco, lagado. Beleza. Tô sem armadura. Total. Nossa, só um Goku CC aqui. Beleza. Deixa eu derrotar esse Goku CC, vai. Batei um. E peguei cap. GG. Devorou. Já foi um, galera. Menos um. Nice. Vamos atrás de outro. Vai, vamos atrás de outro. Vamos caçar. Achei outro aqui já. Beleza. Tá, vamos atrás de mais um. Tá, os caras vão querer atrapalhar o meu X1. Vai. Pronto, combado. Combado. Nossa, os dois com meu cap. Beleza. Combado. Calma. Pronto, menos dois. Vamos lá. Arruma armadura, calça. Tá. Agora eu desço. Pronto, menos dois, galera. Duas kills, velho. Ah. Caraca, quanta gente, velho. Quanta gente, velho. Caraca, quanta gente. Deixa eu colocar armadura. Ah, bota. GG. Caraca, quanta gente, mano. Bom, meu PVP vai ser assim, galera. Com todo mundo. Infelizmente. Caraca, muito... Nossa, muitas pessoas, velho. Ah, poxa, mano. Ah, poxa, galera. Muitas pessoas, velho. Calça. Tá, vou ter que já já fazer mais coisa, velho. Bom, é bom chegar com uma capa e já quebrando aqui, velho. Vê, né? Tá. Qualquer coisa eu coloco o modo por cima. Tá, e eu vou ter que colocar o modo por cima. Vai. Nossa, mas eu vou muito atrás, velho. Nossa, mas eu vou muito atrás, velho. Tá correndo porque tá com pouca vida. Tá correndo porque tá com pouca vida. Nossa, mas eu vou muito atrás, velho. Meu Deus, quebrou minha armadura. Qual parte quebrou? Calça. Tá. Quebrou o que agora? Feitoral? Nossa, mas aí. Dois lascam um pouco, né? Beleza. Tá, vamos lá. Cara, eu vou lutar, mano. Vou levar ainda esse louco. Ah, deixou o companheiro. Tá. Matei mais um. Ju. GG. Caraca, eu tô fazendo muita kill, velho. Nossa senhora, mano. Muita kill, velho. Nossa, muita kill eu tô fazendo. Nossa, muita kill, velho. Que GG, mano. Caraca, quanto nego. Nossa, muita kill eu tô fazendo, galera. Muita kill, velho. Pronto. Tá. Nossa, olha aqui, mais um. Tá. Come cap. Come cap. Come cap. Beleza. Se eu levar esse daqui, mano. Que GG, velho. Se eu levar esse daqui, vai ser GG, velho. Nossa. Tá, mas esse aqui vai ser bem difícil levar. Nossa, mas quanto kill eu fiz, velho. Meu Jesus amado, mano. Quanto kill, velho. Bom, se for pra vir, vai ter que vir na trocação sincera, né, velho. Vira o Goku daqui, bota o Gohan. Nossa, aqui é o Gladeia, né. Dois. Nossa, mas aqui é o Gladeia e Gladeia, velho. Bom, esse cara tá querendo vir de um monte, né. Beleza. Vamos. Nossa, cara. Tô jogando muito, velho. Mano, vai, Goku. Você já tomou muito, velho. Mas esse Goku aqui tá com espada de repulsão, velho. Nossa. Espada de repulsão horrível, galera. Arruma armadura. Calça. GG. Bota. Deixa eu aperturar aqui. Tá, minhas coisas tão acabando, galera. Vai. Se eu conseguir lutar contra esse, velho. Deu derrotar só mais esse aqui é GG, tá ligado? Nossa, vai. Espada de repulsão horrível, galera. Deve ser o Inê. Espada de repulsão, velho. Horrível. Bom, tô girando bem. Tá, tô acertando muito bem contra ele. Tá, ali os outros modos. Beleza. Deus. Vamos. Mano. Se espada de repulsão, eu vou ter que dar um giro muito por trás dele pra pegar, tá ligado? Espada de repulsão é embaçada, velho. Tá. Usou anjo. Ah, usou anjo. Anjo de Deus, né? Mas eu não vou ficar com o modo deus, não. Caraca, galera. Eu tô jogando muito, velho. Tá acabando meus negócios. Vou ver se eu faço um refil de armadura. Caraca, eu tô jogando muito, velho. Vou ver se eu faço um refil de armadura. Ah. Beleza. Combado. Queria fazer um refil de armadura, velho. Bom, ele caiu. Beleza. Tá, mano. Para de repulsão, velho. Isso aqui é muito chato, mano. Beleza. Pronto. Ele tá full de imã. Só tem eu e o time do Inê. Eu levei todo o resto, cara. Tá, então aqui vai ser só levar bem, mano. Tá. Levei a armadura dele. Só que ele já começou de armadura. Eu não tenho mais, mano. Ele não vai deixar eu fazer a armadura. Beleza. Nossa, combado. Combado demais, velho. Modo deus. Ele tem modo deus em anjo. Caraca, esse louco é o rei do Farms, velho. Esse modo... Esse mano é o rei do Farms, velho. Deus em anjo. Beleza. Tá, agora... Agora eu vou jogar muito sério, galera. Agora eu vou jogar muito sério. Agora é muito sério, viu? Ah, eu perdi tempo comendo capa e me lasquei. O modo anjo é muito forte, galera. Muito forte. Acho que não vai dar para mim, não. O modo anjo é muito forte. Mas eu joguei para caramba, galera. Pô, o tanto de gente que eu levei, velho. Mano, olha o tanto que eu estou combando esse louco. É, não tem como, mano. Ah. Ele está me chamando para colar meio. Ah, galera. Eu acho que eu joguei muito bem, tá ligado, mano? Eu joguei com o servidor inteiro, cara. Eu joguei bem. Eu joguei bem, velho. Eu joguei bem. Será que ele vai querer falar comigo? Cara, putz, mano. Pior que eu me esforcei tanto, galera. Caraca, velho. Eu me esforcei demais para ganhar isso aqui, cara. Ah, mano. Pô, mas eu joguei muito bem, velho. Não tem como, mano. Pô. Galera, eu levei literalmente o servidor inteiro. Eu levei o servidor inteiro. Inteiro, 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 inteiro. Só não levei o time do Inep. Porque também não tinha. Eu já estava sem recurso. E, tipo, eu estava com muito recurso. Bom. Ah, mano. Eu joguei. Eu levei o servidor inteiro, mano. Literalmente inteiro. Cara, pô. Pior que eu queria desde o início tirar o zoom com você, sabia? Porque eu tenho que sair. Eu tenho um compromisso, cara. Pô, foi mal que eu estava... Então, eu estava em PVP constante, cara. Eu acho que eu tirei uns... Mano, eu matei o Rhinos, o Valt, a Ju. Cara, mas você matou eles. Eu vi como tu matou. Foi muito rápido. Você mal gastou armadura, mano. Não, não. Gastei sim, gastei sim. Cara, você... Você gastou armadura contra eu. Porque três vezes... E contra o Loshi, todo mundo. Não, não. Você foi x1 comigo. Três vezes. O Loshi não te achou, não. As três vezes que você pegou a x1 nos cantos, era eu. Não era contra o player, não. Eu tirei muito PVP, velho. Ô, eu mereço um modo, por favor, mano. Eu lidei todo mundo, velho. Desculpa, é um anjo e um deus, mano. Então... Ah, verdade, né? Falando em anjo, gostou da surpresa, mano? Vocês fizeram com os meus baús, não é? Com a Shooker, que eu deixei na minha base. Falar a verdade, aquela Shooker eu tretei tudo, mano. É sério, então... Eu pensei que eu estava me preparando. Todas as Shooker eu quebrei e esperei coisa no chão. Eu conseguia fazer, tipo, uns três deuses, tá ligado? Mas sabe qual é o problema? Eu vi que você marcou reunião no meio. E o Valt já falou... Crazy, vamos ficar eu e você? Ah, eu falei, como assim eu e você? Ele, eu quero te dar item, tá você contra o servidor todo. Aí eu já peguei a passada. Ah, velho. Ah, não, mano. Ah, já saí da minha base, correndo. Eu prefiro eu, seu deus de instruição. O anjo tinha pouca coisa mais do que ele, sabia? Dois de força a mais, eu acho. Tinha um de força a mais. Um? Nossa. É, mas tem um porém. O anjo tem regime mais alto. É, o anjo... Cara, o anjo era a minha cartada na manga, velho. Nossa, mas eu joguei muito bem, mano. Tão louco, velho. É, bom, e valeu, mano. Enquanto você tava tentando manipular todo mundo, eu fiz modo pra caramba, velho. Porque eu me aproveitei de todos eles. Eu também. Então, só muda que eu fiz um pouco acima de... Eu fiz um acima de você, né? Eu acho que o erro foi eu ter... No final ficou todo mundo contra eu, tá ligado? É, bom, você queria deixar todo mundo contra o outro. Eu só conversei um pouquinho com eles e ficou todo mundo atrás de você, velho. Pensa positivo, você se sentiu como eu me sinto num guerra. Não, tá suave, gostei, gostei pra mandar bem real. É da hora, dinâmico. É legal, né? Ô, sabe o que faltou só? Bastante PVP e tals. Uhum, dinâmico. Eu ganhei... E eu consegui, pela primeira vez na minha vida, ganhar um guerra na conversa. Eu só tive que tirar um PVP importante. Esse PVP foi com você, acredita? Nossa, eu tirei muito PVP. Por quê? Ó, por que pensa comigo? Eu tive que... Foi tanto na conversa que eu não tive nenhuma ameaça. Você matou todo mundo. É, e aí... E pra mim foi dane-se, tá ligado? Porque eu não tava ligando pra eles. Nossa, o mais difícil foi a Ju, cara. Nossa, porque tava a Ju e mais dois batendo em mim. Eu consegui matar os três. Era você e a Ju. Então, você... Era o Inei e a Ju. Você... Não, não era... Ah, na Ju ali quando ela morreu. Nossa, deu muita raiva que eu queria ir sozinho de novo. Ela vem atrás de mim, velho. Então, tinha dois... Tinha dois Goku CC, você e a Ju. Não, era um Goku CC. Era eu, era eu. Eu sei que tinha três Goku CC ao total lutando. Cara, ó. Se você foi perseguido a todo momento, pode ter certeza que essa pessoa que tava te perseguindo era eu. Nossa, foi massa. Gostei. Foi literalmente meu guerra do preparo. Enquanto você tava tentando fazer um ficar contra o outro, eu tava me aproveitando de todos os recursos deles, velho. Todos. A Ju me deu um Goku CC. Eu tava conseguindo farmar à vontade porque ninguém tava me atacando. Então, essa era a minha estratégia. Tipo, tava todo um contra o outro e eu farmava. Só que, tipo assim, o ruim é que meu maninho parou de rodar. Senão eu ia conseguir fazer o anjo. Só que sozinho é difícil, né? E como assim, fora de roda? O... O tal dele lá. É, o meu maninho. Não conseguiu abrir o Minecraft. Bom, mas, enfim. O importante é que o final foi bem divertido, eu diria. O que foi bem divertido?